Quase 2 mil litros de álcool 70 já foram produzidos pelo Instituto de Química e pela Faculdade de Farmácia da UFRJ. O trabalho, que vem sendo realizado há duas semanas, também envolve a produção de álcool gel, sendo 125 litros até o momento. Somente no Instituto de Química já foram 1.500 litros de álcool 70%, somente em três dias de produção. O grupo de trabalho multidisciplinar para enfrentamento ao Covid-19, responsável pela ação, também envolve a Escola de Química e a COPE, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia. Temos alunos de graduação, voluntários, técnicos do Instituto, pesquisadores e alunos de pós-graduação. Então, temos vários voluntários que estão trabalhando em escala, para não ficar pesado para ninguém e até para proteger a equipe, para não ter muita gente ao mesmo tempo. Então, o pessoal está trabalhando em escala e nós já tivemos três dias de produção. Sexta passada, terça e quinta dessa semana. O álcool 70 glicerinado não é o álcool gel, tá? O álcool 70 glicerinado, ele está na concentração ótima para sanitizar, para matar o vírus e também outros micro-organismos. E ele leva um pouco de glicerol para deixar o produto menos, para ressecar menos em contato com a pele, tá? E também estamos fazendo o álcool gel, só que esse a gente faz em menor quantidade. Os insumos estão sendo distribuídos entre o complexo hospitalar, que envolve nove unidades de saúde, a residência estudantil, equipes de segurança, transporte e as outras áreas da universidade. A UFRJ vem recebendo doações em qualquer valor, seja de pessoas físicas ou jurídicas, para continuar produzindo os insumos. Eu sou Gabriele Telles, de casa, para o TJ UFRJ.